Agora aguenta! Aguenta o tran... Mano, tomara que seu celular exploda! Exploda, é o que você merece! Vai tomar no cu! Desespero mesmo! E assistindo aqui! E assistindo aqui! Fala galera, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês os melhores momentos do Taspi jogando o Clash Royale. Ele com certeza é um dos youtubers mais divertido e engraçado aí jogando o Clash. Vou trazer as cenas mais engraçadas, os maiores rages. O Taspi faz lives na Twitch, mas começou a trazer conteúdo de Clash Royale pro seu canal aqui no Youtube. Então vou deixar o link pro canal do Taspi aqui na descrição. E pra vocês que curtem saber mais da vida dos streamers de Clash Royale, já se inscreve no canal pra não perder mais nenhum conteúdo. E já deixa o like no vídeo aí pra fortalecer. Tamo junto e bora ver as cenas mais engraçadas aí do Taspi jogando Clash Royale. Essa carta aqui dele, eu vou tacar o Spark aqui. Pro Spark tentar segurar todas as cartas dele. Tacar os morceguinhos! Que merda de play, burro! Spark deficiente! Ah, ô, não fui eu que fui burro, véi. Foi 100% o Spark, véi. 100% o Spark, mano. Vocês acham que o erro foi meu? Vocês acham que o erro foi meu, véi? Se eu perdesse, eu gasto 500 mil gemas. Gasto, foda-se. Vocês me chamam de ruim? Ruim porque minhas cartas não tão umfadas igual a esses caras gemados. Vai, Valkyria, carrega. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Maravilha. Minha Valkyria consegue levar a bruxa dele sozinha. E... Perdemos uma torre. A gente conseguiu perder uma torre, mas a gente tá de boa. Porque a gente vai conseguir... Tá aqui, pariu, mas que azar da... Perdi. Ele tem a única carta que tanca meu deck 100%, véi. Ele conseguiu ter a única carta que tanca 100% o meu deck. Joguei isso aqui. Gastou elixir pra caralho. E eu tenho uma péssima notícia pra você, tá, irmão? Uma péssima notícia pra você, gatão. Ah, vai tomar no cu, caralho! Ataca a torre, merda! Faz o básico, véi! Faz o básico, caralho! Tá. Ele tem uma estratégia bacana. Ele tem uma estratégia que me surpreendeu um pouco. Otário! Tá aqui. Merda! Ô, vai tomar no cu! Já vi que eu vou estressar com esse deck, véi. Eu odeio! Odeio, filha da puta! Que usa essas merda de carta que me fode inteiro, véi! Tá, ele tem 100% tudo que tanca o meu deck. Tudo, tudo que me tanca. Você jogou mal pra caralho, irmão! Agora aguenta! Aguenta o tran... Ai, puta que pariu! Eu não esperava por essa, mano! Por essa aí eu não tava esperando, mas tomou um hit ainda. Nossa! Maravilha! Ele gastou muito elixir à toa! Porque agora não vai ter defesa. Porque eu vou ter o tronco aqui pra segurar ele. Ele gastou... Nossa! Filho da puta! Derruba, 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 por favor! Boa! Derruba lá, derruba lá, derruba lá! Ah, que merda! Jogo de bosta! Vou tacar essa carta atrás. E tacar meu caçador aqui. Porque daí o meu... Ah, vai se fuder, mano! Nossa, que jogar de burro! Jogar de burro, 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 burro! Maravilha! Chegou a hora do ataque, velho! Eu vou deixar um Spark aqui pra tancar tudo que vai vir pela esquerda. Inclusive... Ai, que filho da puta! Irmão, você que usa torre... Torreta Inferno? Sei lá o nome dessa bosta! Mano! Você merece se fuder pra caralho na vida, irmão! Fudeu! Fudeu! Eu acabei de descobrir o que eu preciso. Nossa! Beleza! Vamos dar hit pra caramba nele, mano! Vai tomar hit pra caramba! Quase levar a torre dele! Quase levamos a torre dele! E eu acho que só tacando isso aqui... A gente já garante a torre dele porque ele não vai ter defesa pra isso. Ele vai tacar a bola de gelo... Nem tacou, só aceitou. Só aceitou. Bom pra caralho. Caçador, por favor, no balão! Por favor, no balão! Por favor, no balão! Merda! Temos um ataque em jogo e ele não tem defesa. Temos um ataque em jogo e ele não tem defesa. Maravilha! Ocupamos o tempo dele pra caramba. Joguei mal. Joguei mal. Caçador aqui. Maravilha! Maravilha! Agora... Nossa senhora, não tem como tancar isso. Vou tacar o tronco aqui. No desespero mesmo. E assassina aqui! E assassina aqui! Péssima ideia. Péssima ideia. Que? Como o meu caçador não tancou o lenhador, mano? Vai tomar no cu. Maravilha. Maravilha. Começamos bem, mano. Tranquilo. 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 Esqueletinho de merda! Tá, tomamos um hit. Mas não foi hit grande. Mano, tomara que seu celular exploda. Exploda. É o que você merece. Tomara que exploda seu celular. Perfeito! 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 Vamos, caralho! Passamos de fase, moleque! Estamos juntos, Santos. Valeu com a participação, tá, irmão? Mas vai no banho chorar. Pode ir lá pro banho chorar. Mimir! Mimir, Santos! Vai, mimir, Santos! Passamos, moleque! Bora! Que malvira! Fica puto mesmo, vagabundo! Ninguém mandou ser toque que fica mandando emote. Ir pra você também. Segura agora. Segura a tropa. Segura a tropa! Segura a tropa! Segura a tropa! Segurou. Mas como ele gastou o bagulho? E gastou... Tá, o deck dele é chato. É de criancinha mimada, insuportável. Mas eu preciso só... Vai ser do azul em seguida. Come embora! Come embora! Mago elétrico! Tá. Sacanagem, Spark. Vira a bunda e bate nele, caralho. Faz o base. Gasta. Gasta. Maravilha! Mano, eu não tô dando oportunidade dele bater na minha torre, velho. Eu vou ganhar tempo. Vou tacar um Spark atrás. Derruba. Maravilha. E... Come embora! Ah, cê é um bosta, mano. Vai somar no seu cu, velho. Vai somar no cu, mano. Deck de merda, velho. Chato pra caralho, hein, cachorro? Vai! Bate nele! Bate nele! Bate nele! Bate nele! Ele tem o Dragão Infernal. Parabéns! Maravilha, sua jogada, hein, cachorro! Jogo logo? Defenda. Defenda! Defenda! Vai tomar no cu, seu merda! Vai se foder, mano! Vai tomar no cu! O karma bate, né, velho? Contei vitória! Falei que era um juvenil que não sabia jogar o jogo. Vai tomar no meu cu, mano! Vai se foder, velho! Vai tomar no cu, seu merda! Vai tomar no cu. É isso! Tee Tee mr